Olá, começa agora o Alpha Channel News. Os números do coronavírus na região. Barueria destaque na vacinação contra a Covid-19. Em contrapartida, ocupação de leitos continua preocupante na cidade. E empresários e comerciantes da região que se reinventaram para driblar a crise durante a pandemia. Tudo isso e muito mais, agora no Alpha Channel News. Vamos aos números atualizados do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba tem 26.664 casos confirmados no total. Em Barueri, são 17.622 casos confirmados, 233 internações, 645 óbitos e 16.486 pacientes curados. O município já vacinou mais de 36 mil pessoas. Santana de Parnaíba tem 9.042 casos confirmados, 82 internações, 215 mortes, 8.745 pacientes curados e mais de 12 mil vacinados até o momento. Lembrando que os dados são referentes a todo o período da pandemia e são disponibilizados nos portais oficiais das prefeituras. Sobre os dados referentes à vacinação, o site VacinaJá do Governo do Estado começou a divulgar desde a última semana o número de vacinas aplicadas por município. No comparativo realizado, Barueri é a cidade que mais vacinou, de acordo com o percentual de população dos municípios que compõem a região oeste. Em segundo lugar, vem a cidade de Osasco, seguida por Santana de Parnaíba. Barueri já aplicou mais de 35 mil doses da vacina. Deste total, 11 mil pessoas já receberam a segunda dose. Desde o início da semana, três cidades da região oeste têm apresentado índices de ocupação nos leitos de combate à covid-19 acima dos 90%. Em Barueri, apesar da queda, os números permanecem preocupantes. Em Barueri, os leitos de UTI estão com ocupação de 91,3%, enquanto que os de enfermaria seguem com mais de 93% ocupados. Já a cidade de Santana de Parnaíba está com 91,5% de ocupação nas UTIs. Somente as vagas de enfermarias seguem com números mais tranquilos, abaixo dos 30%. O período de pandemia trouxe uma série de incertezas não só na saúde, mas também na economia. Empresários e comerciantes em geral sentiram a necessidade de se reinventar para sobreviver à crise. Moacir é presidente da Associação Comercial e Industrial de Barueri e diz que o momento pede resiliência. A gente está sem futuro em curto prazo, então essas medidas que estão sendo tomadas sem a consulta prévia das representações do comércio, então estão se virando, estão trabalhando meia porta, trabalhando via e-commerce improvisado, mas a situação não está nada boa. Hoje o empresariado realmente precisa de uma mão forte de crédito para sobreviver. Para Moacir, o desafio do comércio nesse momento é se transformar e diz que os pequenos comerciantes precisam se aliar a grandes distribuidores, pois essa é a realidade do momento. Mesmo acabando a pandemia, voltando a tudo, eu acho que a fusão do comércio de rua com e-commerce vai ser a grande saída do comerciante local. A gente teve que se reinventar, porque a gente está na área de prestação de serviço, é conserto, sapataria, e é um segmento que não é prioridade. E a gente teve que entrar no delivery, sapataria drive-thru, a gente teve que entrar no drive-thru. Para os comerciantes, a solidariedade e a ajuda de seus clientes é o que tem feito eles resistirem a esse momento tão difícil. Quando a gente faz um post que está precisando, que está precisando de serviço, elas fazem de tudo para nos apoiar. Às vezes nem está, nem é uma coisa que está, que é prioridade naquele momento. Pode ser deixado para fazer depois, mas elas fazem questão, olha, separei minha bolsa, separei meu sapato, separei a minha mala, não vou viajar agora, mas eu quero que você conserte para fazer o movimento, a ação. E isso, a gente é muito grato por conta desse apoio que a gente está recebendo agora no momento. Em março, o Alfa Channel News exibiu uma matéria em que moradores da região reclamavam da abordagem de menores nos estacionamentos do supermercado Sam's Club e Big da Lameda Araguaia. Em nota, a rede de estabelecimentos pediu desculpas aos clientes e informou que já tomou providências, aumentando a segurança no local. No próximo bloco, veja como fica o tempo nos próximos dias. O aumento na procura por casas e condomínios durante a pandemia e o ciclismo como alternativa para se manter ativo, mesmo com isolamento social. Não saia daí! Estamos de volta com o Alfa Channel News. Confira agora como fica o tempo para os próximos dias. Ao longo da próxima semana, as temperaturas devem permanecer mais amenas, já com a cara do outono. O sol deve aparecer apenas entre nuvens, com pouca possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 16 e 28 graus. Desde o início da pandemia e, consequentemente, do isolamento social, a relação pessoal com a própria residência ficou diferente. Com mais tempo, literalmente, dentro de casa, muitos perceberam, neste momento, a necessidade de trocar de imóvel. Segundo o site Quintandar, uma das principais plataformas digitais de venda e locação de imóveis, 73% dos moradores passaram a enxergar suas casas de forma diferente e mais de 16% optaram pela mudança de endereço. Os clientes buscam uma moradia melhor, uma qualidade de vida boa e a Alphaville e Itamboré oferecem tudo isso com um preço muito bom. Mesmo com essa valorização, o nosso preço é muito competitivo dos bairros nobres de São Paulo. Eu acho que a valorização dos imóveis como este, que tem um preço bastante razoável e que valorizou muito nos últimos meses, algumas ofertas de residências novas, com projetos novos, também é algo importante aqui em Alphaville e também, talvez, o momento econômico de uma taxa de juros mais atrativa. Então, acho que a combinação um pouco desses fatores acelerou a minha decisão. Ricardo é um dos moradores de Alphaville que optou pela troca do imóvel. Apesar de já morar em uma casa, durante a pandemia ele enxergou a oportunidade de ter um imóvel que ofereça mais espaço, conforto e privacidade para ele e sua família. A casa te dá uma condição muito boa para esse momento que nós estamos de home office, de escola das crianças também com ensino à distância. E, no meu caso, eu acho que foi principalmente ter a possibilidade de ter uma casa um pouco maior, apesar de eu ter um escritório aqui nessa casa, de ter um escritório com mais privacidade, as crianças também terem em seus quartos um pouco mais de conforto. Então, esse foi um aspecto bastante importante nessa minha decisão. Com a necessidade de se manter ativo durante a pandemia, mesmo sem poder frequentar academias, muita gente encontrou na bicicleta uma alternativa para a prática esportiva. Com a pandemia, a bicicleta vem sendo uma ferramenta essencial para o resgate do convívio familiar. Hoje, é comum ver um número grande de famílias aproveitando para curtir esses momentos juntos. Eu sou do pedal já faz tempo. Eu sou do pedal desde 2003, que eu comecei a treinar sério, ciclismo. E, de lá para cá, vem aumentando ano a ano. Só que agora, na pandemia, por causa de estar tudo fechado, explodiu. Antes, a gente via mais uma galera que treinava, agora não. Agora você vê a mãe, o pai, as crianças juntos. Isso é muito legal. De uma maneira geral, a bike, ela não só motivou os adultos, né, que tem a questão do transporte, do lazer, mas o público também infanto-juvenil. Para tirar, como ela integra, a bicicleta integra a família, não só o pai e a mãe, né, que começaram a usar a bicicleta, eles também passaram a fazer com que o filho voltasse a usar a bicicleta, né, saísse desse sedentarismo, né. É difícil você imaginar um pai e uma mãe que entra ali no regime ou entra numa academia usar desse mesmo remédio, né, para uma criança. Mas o que ele começou a fazer? Então, ele começou a trabalhar a criança, voltar a resgatar a criança com brincadeiras esportivas de consumo, né, de energia. E a bike voltou de novo aí a ser o xodó da molecada, né, o objeto de desejo da molecada. A procura por bicicletas vem crescendo desde o mês de maio do ano passado. O principal fator é que é um esporte que envolve o baixo risco de contaminação neste período de pandemia. A pandemia, ela ajudou a alavancar mais ainda o consumo, né, e a mudança desse comportamento acelerou mais ainda. Então, por exemplo, pessoas acostumadas ali no dia a dia, academia, né, se viram totalmente restritas, né, numa prática de exercício. E a bicicleta acabou sendo aí uma alternativa. O setor de fabricação e o varejo de bicicletas criaram no Brasil 2.063 novas vagas de empregos com carteira assinada só em 2020 e 725 novas vagas apenas em janeiro e fevereiro deste ano. Quando a gente podia ir nas lojas, vira e mexe tinha bastante gente lá comprando acessório, muito legal. É, você tem que entrar numa fila de espera hoje para comprar uma bicicleta. E o que ajudou a pandemia, que eu vi também, que é bacana para o Brasil, é que os fabricantes nacionais cresceram. Porque a bicicleta importada se tornou muito cara com o dólar caro que nem está hoje. Então, o fabricante nacional está crescendo muito também. Então, os números são fortes, né, os números de crescimento têm sido bastante expressivos no setor e devem permanecer assim, pelo menos aí se imagina que nos próximos tempos vamos manter esses números. E esse foi o nosso Alfa Channel News. Participe mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. Nós queremos ouvir a sua opinião. O número do nosso WhatsApp, você já sabe, 942 47 0505. Aproveite e siga a gente nas redes sociais. Alfa Channel TV no Instagram e Facebook. Obrigada pela sua companhia e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho